Fala galera, beleza? Vocês lembram daquela beijo de lá que eu tinha mostrado pra vocês? Eu evoluí ela Aí que tem um ferro, que tem um negocinho aqui, ó Aí que tá grudado com um negocinho aqui Vou demonstrar ela girando, ó Ela não tá tão boa pra girar, porque tem um lado que eu não colei Ela não aguenta tanto Vou mostrar pra vocês aqui Ela não... Ela tá girando até agora, ó Vou mostrar pra vocês, ó Nossa dor Como que ela aguenta mais? Espera um minutinho aí Aí galera, ó Tá girando, ó Isso vai ficar aqui, ó Ela perde muita velocidade, ó É uma boa bebida de resistência E ataque Ela só não aguenta muito, porque a tutora quer ir ali, ó Aqui, ó Se você não tem gostado do vídeo, falou Eu evoluí ela, galera Deixa o like, não custa nada É grátis Comenta aí A nova bebida tá na área Quer dizer, a evolução Só coloca a evolução dela E deixa o like, galera